Bom gente, hoje vou mostrar uma programação diferente, sempre costumo mostrar na maior parte das vezes, trabalho e serviço. Hoje eu vou para uma região de fazenda, aliás eu vou entrar numa fazenda privada, que tem uns pessoal, hoje em dia amigo meu, pessoal que presta serviço para mim inclusive, e é amigo hoje em dia. Eles são pessoas assim, nativo, nativo que digo na palavra de ser da região mesmo, que só fala só morador, eu também sou morador, mas vim de longe. Então eles estão acampados na beira de um rio, nem sei se tem barraca, às vezes nem tem barraca, coisa assim improvisada que deita no chão mesmo. Não sei como é que é, eu estou indo lá, só me convidaram para ir lá conhecer, eu estou indo para lá agora. Então é um lugar diferente, bonito, com certeza, e dentro é uma propriedade privada. Aqui, da minha casa até aqui, dá mais ou menos 2,5 km, 3 km, por aí. Esse mata-boa que está vendo, já divide a área da cooperativa com as fazendas. Então daqui para cá começa a ter grandes fazendas. Então, só um trecho, que eu já, bonita serra ali na frente, eu já mostrei em algum outro vídeo, fazendo um passeio até um, o pessoal chama de ponte de cimento, né? Só que é aberto ao público. Aqui não, onde nós vamos agora é uma fazenda privada. Mas aqui começa a área das fazendas. Quando chega lá eu mostro melhor. Para quem viu outro dia, um vídeo que fiz assim, uma sequência de rio, esse rio aqui é o rio Salobro. É um riozinho pequeno, mas não seca. Ela é rio perene, bem limpinho, a estrada cruza aqui. Muito bonito, mas não é nesse rio que a gente vai não, a gente vai para outro rio agora. É só o caminho. Outro vídeo, né? Falando de outro vídeo, na verdade, um pouquinho antes de chegar aqui, tem uma estrada que abre para lá. A gente passa uma ponte, aí continua, é o lado que eu mostrei. Aqui seria uma bifurcação que nós estamos mudando de caminho agora. Ó, aqui, na verdade, eu estou dentro da sede da fazenda, né? Tem uma represa ali, tem curral aqui. Isso aqui é a sede da fazenda, ó. Muito bem organizado, muito bonito, ó. Mais curral ali, tem um galpão, um caminhão, tudo bem organizado. Aqui eu estou perto da sede da fazenda que eu mostrei, né? E tem silos preparados, mas eles compram mais silos também. E essa área para cá, aqui, é confinamento. É que não começou o confinamento ainda, mas toda essa área é área preparada de confinamento. Além do gado normal que está em passos, o manejo normal dele, né? Isso aqui é um pessoal bem influente, posso dizer. Todo mundo conhece ele, todo mundo gosta dele. É um grande fazendeiro aqui da região. Ele está passando parte do gadinho, mas já viu, é que eu não filmei. Mas para lá tem bastante gado branco, antes de chegar aqui. Porque a área aqui é muito grande, né? Muito grande. Aqui tem um passarinho, pássaro, né? Sariemo ali, ó. Todo mansinho, ó. Aliás, está olhando para mim, fazendo pose, né? Bom, cheguei aqui no local, né? Onde o pessoal está acampado. De casa até aqui, dá mais ou menos 10 quilômetros. Porque eu comecei a marcar, não exatamente em casa, porque eu fui buscar uma pessoa. Mas dá mais ou menos 10 quilômetros de casa até aqui. Aí o pessoal está acampado aqui. Na beira do rio. Eu falo acampar, mas não tem barracas, não. Estão dormindo assim no relento, desde ontem. Vai ficar hoje o dia inteiro. Vai embora amanhã. Fogueirinho improvisado, fazendo a comida. Todo mundo por aqui. As crianças, família, caminhãozinho, trator. Improvisado aqui a cama. Tem mais um... Mais um quarto improvisado aqui, debaixo das ramas. Ó. Esse está até chique. Aqui é o rio Canabrava, né? O pessoal que acompanha já deve ter ouvido falar esse nome várias vezes. É um lugar bom para frequentar. Agora já faz um tempinho que não chove. A água está limpinha. Olha como é que está. Pessoalzinho pescando. Aqui, ó. Foi chegando mais trator. Isso aqui é trator da fazenda. Aqui, ó. Tem umas crianças pescando aqui, ó. Tudo divertindo. Está cortando pedacinho de peixe para usar como isca. Fica assim uma prainha natural. Muito bom. Porque sai da terra, do barro, digamos assim. E fica as pedras cascalhadas. Aí vai formando vários tanques, digamos assim, né? Fica assim, lago. Alguma parte a pedra afunda, aprofunda, né? Aí vira a correnteza, depois enlarguece e vai formando os laguinhos. Ó, o almoço está pronto. Aqui, ó. Um arrozinho da hora. Uma feijoada. Aqui, ó. Prontinho, feito na beira do rio. Essa parte aqui do rio, ó. Forma várias prainhas boas. Em algumas partes, que é assim, raro assim no cerrado, se vê assim, é... Nascente, né? Quer dizer, não é ali a nascente, né? Onde cai no rio ali, ó. Olha o tamanho do riachinho que cai, que vai aumentando a quantidade do água do rio. Pintu aqui. Pintu aqui. Obrigado.